Pessoal, vamos falar um pouco do episódio lá de Tonga, do vulcão que entrou em erupção lá no Pacífico. O que está acontecendo nessa história? Qual o desdobramento? A gente falou sobre isso mais atrás, vamos dar um acompanhamento nessa notícia. Essa notícia foi sugerida por Tiago Souza. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva lá no canal. E se você gosta das camisas que eu uso aqui, das canecas e coisa e tal, não esqueça de passar lá na nossa loja virtual, pimentanocafé.com.br barra visão libertária, tem um monte de coisa legal por lá. Pois bem, o vulcão Tonga, vocês sabem, a gente falou muito sobre isso, eu falei aqui no Acápolis, depois fiz um vídeo lá no Visão Libertária, aliás, o vídeo lá do Visão Libertária está excelente, está a caminho para se tornar o maior vídeo da história do canal Visão Libertária, muito bacana mesmo, o pessoal gostou. E lá naquele vídeo eu falei sobre a possibilidade de um inverno vulcânico. É uma coisa que já aconteceu no planeta Terra outras vezes, com grandes erupções de vulcão, isso leva a uma suspensão de particulado na atmosfera e isso pode abaixar a temperatura. Como eles dizem aqui, a erupção do vulcão Tonga foi 500 vezes mais forte que a bomba atômica de Hiroshima, e foi a maior explosão que houve no planeta Terra desde 1883, quando teve a erupção do Krakatoa, que eu falei, eu mencionei também lá no vídeo, que esse vulcão de Krakatoa, que foi o último que teve em uma época que foi o mais antigo que a gente tem registros, assim, bem documentados da erupção, e de fato ele causou uma diminuição da temperatura nos anos seguintes. Isso não é uma solução para um eventual aquecimento global, porque o aquecimento global, em tese, ele dura para sempre, é contínuo. Esse tipo de resfriamento vai acontecer, vai durar alguns anos, mas vai acabar passando. Isso se chegar a acontecer, porque como eles estão dizendo aqui, ela foi a mais forte desde então, mas não foi tão forte quanto a do Krakatoa. E o Krakatoa já não gerou um inverno vulcânico. Ele reduziu um pouquinho a temperatura, mas isso é diferente dos outros casos que a gente explicou lá no vídeo do Visão Libertária, em que houve realmente um inverno vulcânico, em que teve realmente erupções enormes, e que praticamente apagou o sol, você ficou um ano sem verão, uma coisa assim realmente muito pior do que essa situação. É muito diferente de simplesmente baixar alguns graus da temperatura. Abaixar alguns graus da temperatura é esperado que faça, que aconteça isso a partir do ano que vem, no próximo verão, agora nesse verão não vai dar tempo, porque os particulados vão se espalhando pela atmosfera, então provavelmente nosso próximo verão aqui no Hemisfério Sul, e o verão lá no Hemisfério Norte, agora em junho, julho, deve ter alguma redução da temperatura, mas não vai ser nada extraordinário. Realmente parece que o grosso dos efeitos foram na própria ilha de Tonga, ali nas ilhas da região. A gente falou lá no vídeo que não se sabe quantas pessoas morreram ou foram feridas lá em Tonga, porque a internet acabou sendo cortada com a ilha de Tonga, então a gente estava sem informações de lá. Imagina-se que deve ter sido uma coisa severa, a gente não tem noção, mas enfim. E agora a gente sabe que o que aconteceu foi que o cabo submarino que ligava Tonga ao continente, ao resto do mundo, em última análise, se rompeu com a explosão. Isso traz um novo grau de preocupação, porque hoje em dia existe um grande número de cabos submarinos por aí, e o Brasil mesmo usa vários cabos para se conectar com a África, com a Europa e com os Estados Unidos, e esse tipo de coisa pode indicar um risco de problemas, no caso de um grande vulcão, gerar uma onda de pressão tão grande que rompeu o cabo no fundo do mar. É uma coisa realmente complicada. Você só tem acesso à Tonga via satélite, então a gente conseguiu alguns vídeos que eu mostrei naquele dia. Eram vídeos que foram obtidos por telefones via satélite. Então ainda tem muito pouca informação lá. Você sabe que foi sim uma coisa séria. Várias cidades lá da ilha de Tonga, das ilhas próximas, foram totalmente alagadas pelo tsunami de lá. Mas enfim, ela ainda está totalmente isolada do mundo, ou seja, você ainda não tem uma comunicação perfeita para lá. E o aeroporto ainda está coberto de cinzas, impedindo qualquer avião posar com ajuda. Ou seja, a situação lá é bastante grave. Tomara que o pessoal esteja conseguindo se cuidar lá, sair do outro lado nessa história. Então, realmente uma coisa preocupante esse negócio do vulcão lá de Tonga, mas o recado lá no meu vídeo se mantém. Realmente você imaginar que o quão pequeno somos nós perto da natureza. Essa que é a minha grande crítica. Esse pessoal que acha que pode controlar a temperatura do planeta, reduzindo a coisa A ou a coisa B, realmente está totalmente fora da realidade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí